Muita gente tem dificuldade em entender como é que funciona a salvação. Como é que Deus pode salvar um pecador? Afinal de contas, ele simplesmente nos perdoa por ser misericordioso e soberano? Ou como ele pode punir alguém que é justo no nosso lugar? Punir o justo no lugar do ímpio? Se você quer entender mais sobre essas coisas, fique aí, pois vamos conversar um pouco sobre isso. Eu sou Saor Lancena e esse é um vídeo do Ministério Fiel. E aí galera, hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso que eu falei no início do vídeo, na introdução. Sobre como é que funciona a obediência perfeita de Cristo no lugar de pecadores. Como é que Deus pode punir a Cristo, sendo ele justo, no nosso lugar, no lugar de ímpios. Mas antes eu quero falar algo muito bom pra vocês. Se vocês ainda não sabem, o Ministério Fiel tem a chamada Biblioteca João Calvino. Essa que vocês estão vendo aí na tela rapidamente. A Biblioteca João Calvino é uma iniciativa do Ministério Fiel para disponibilizar alguns comentários que temos em português do João Calvino, o reformador francês. E se você pensa que teria que pagar pra usar, não. Eles disponibilizam gratuitamente. Basta você acessar o site do Ministério Fiel, fazer sua inscrição básica, e lá você poderá consultar esses comentários gratuitamente para poder usar no seu estudo bíblico, pra preparar seu sermão, e enfim, com certeza você será muito beneficiado com isso. Mas voltando agora ao assunto principal de hoje, eu quero destacar que tudo que falaremos aqui está baseado nos capítulos 3 e 4 do livro O Evangelho para a Vida Real, que é do Jerry Bridges, da Editora Fiel, lógico. Então, se você quer saber mais sobre esse livro, além do que você está ouvindo aqui desse pobre pecador, compre esse livro, o link estará aqui na descrição, pois eu tenho certeza que tem muito mais do que eu falei aqui para você aprender com o Jerry. E o assunto que o Jerry vai tratar no capítulo 3 é sobre a obediência, o prazer da obediência. Este é o título do capítulo. E aqui ele vai nos mostrar primeiramente como nós somos pecadores miseráveis, desde pequenos. Afinal de contas, eu já desobedeci muito a minha mãe quando eu era criança, quando eu era adolescente, aos meus pais. E eu tenho certeza que você aí, mesmo você que está dizendo, ah, eu nunca fiz isso, você já desobedeceu sim, pode ter certeza, é porque você esqueceu, mas você desobedeceu. O ponto é, não pecamos só quando viramos adultos. Existe uma ideia muito errada de que crianças são anjinhos, que crianças, só por serem crianças, são livres de pecado, não têm pecados. Mas isso é muito errado. Crianças desobedecem aos pais, crianças mentem, crianças erram. E tudo isso é pecado. Deus nos manda honrar ao pai e à mãe, nos diz para não mentirmos. E quando uma criança faz isso, ela peca tanto quanto um adulto. E mesmo na adolescência, que aí os pecados afloram, parece que o negócio fica mais intenso, é mais intenso. É complicado. Mas algo interessante é o contraste que o Jerry faz entre como é a nossa vida na infância e na adolescência, e mesmo na vida adulta, e como foi a vida de Jesus na infância, na adolescência e na vida adulta. É verdade que não temos nenhum relato nos livros bíblicos sobre a infância de Jesus, Mas não é preciso ter isso para saber, através de todo o testemunho das escrituras, de que ele foi perfeito, e que nunca desobedeceu aos seus pais, nunca mentiu, mesmo quando era criança, mesmo quando estava na adolescência, e mesmo quando chegou à fase adulta. Jesus tinha prazer em obedecer a Deus. Ele não simplesmente obedeceu e cumpriu perfeitamente a lei de Deus, se esforçando para fazer isso com ações, mas com o coração cheio de desejo de fazer o contrário. Não. Na verdade, ele cumpriu com prazer. E é por isso que o título desse capítulo é o prazer da obediência. Jesus tinha prazer em obedecer a Deus e ele cumpriu a lei perfeitamente, ao contrário de nós. Então como é que Deus pode salvar a nós, pecadores, que desobedecemos a lei, por causa dos méritos de outra pessoa que cumpriu a lei? E é aí que encontramos a ideia principal do capítulo. A questão da obediência de Jesus substituindo a nossa obediência falha, a perfeita substituindo a errada. Como é que isso acontece? Quando os teólogos discutiram a respeito da obediência de Jesus, chegaram a dois termos para defini-la. E é a obediência ativa e a obediência passiva. O que são elas? O que é uma obediência ativa? Obediência ativa de Jesus Cristo foi a obediência dele em cumprir cada um dos mandamentos da lei perfeitamente em nosso lugar. E a obediência passiva foi o fato de Jesus ter ido para a cruz e ter sofrido e pagado pelos pecados que nós cometemos. A obediência passiva foi o fato de Jesus ter pagado os erros da nossa falha obediência. Então essa é a distinção entre esses dois lados da obediência de Jesus Cristo. E então você pode estar pensando ou já ter pensado sobre isso várias vezes. Certo, Jesus, segundo a Bíblia, cumpriu a lei perfeitamente no nosso lugar e sofreu no nosso lugar. Mas como é que isso acontece? Por quê? Como é que ele pode fazer isso? Como é que Deus pode punir a Jesus sendo perfeito no lugar de seres imperfeitos? E a resposta para isso é que Deus nomeou a Jesus como nosso representante. Assim como Adão é o representante da humanidade caída, assim como em Adão a humanidade morreu devido aos seus pecados, em Cristo, porque Deus nomeou a Cristo como nosso representante, nós podemos ser salvos pela sua obediência perfeita à lei sendo representada no nosso lugar. E nós encontramos isso por todas as partes das escrituras. Mas o texto que eu quero ler para vocês fica em Romanos 5,19, que é o texto que o Jerry usa no capítulo 3 do livro, que é o capítulo que nós estamos trabalhando aqui. E assim diz o texto, Porque pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, pelo contexto que você pode conferir isso depois, muitos se tornaram justos. Ou seja, a nossa salvação é possível porque Deus, em sua infinita sabedoria, fez de Jesus Cristo o nosso representante. Mas aqui é importante destacar que a morte de Cristo na cruz, a sua representação, não é para toda a humanidade, mas apenas para aqueles que estão unidos a Ele na cruz, unidos a Ele por meio da fé. E que tipo de união é essa? Também os teólogos chegaram a dois aspectos dessa união que temos com Cristo. Temos o aspecto legal da união, que significa basicamente que, por meio de Cristo, nós temos direito a tudo o que Ele conquistou nos representando, sendo o nosso representante. E o outro aspecto é o aspecto vital da união, que significa que, assim como Cristo nos representou para termos a salvação que não merecíamos, também trabalha em nós por meio do seu Espírito agindo e nos santificando e nos transformando para a glória dEle. Então são dois aspectos. Contudo, são dois aspectos de uma mesma união. A união a Cristo é uma só, mas esses dois aspectos andam juntos. E por que eu quis ressaltar isso? Porque significa que se você está unido a Cristo legalmente, se Cristo é seu Salvador, Ele também é seu Senhor, e você está sendo trabalhado e santificado por meio do Espírito Santo para se parecer mais com Ele e andar em obediência a Deus, vivendo para a glória de Deus de acordo com a sua palavra. Não temos como dizer que temos um tipo de união, um tipo de aspecto da união, e o outro não. Então, quem está unido a Cristo, quem está unido a Jesus como Senhor e Salvador, anda em obediência a Deus. E então chegamos ao quarto capítulo deste livro, que é o último que eu quero trabalhar com vocês hoje. E nele o autor vai falar um pouco sobre a justiça de Deus em relação a nos punir ou a punir Jesus Cristo. Por que Deus não pode simplesmente usar de sua misericórdia e de sua soberania para nos perdoar sem ter que castigar Jesus Cristo? E Ele, através de exemplos e também de toda uma argumentação, nos mostra que não haveria condições de tal coisa ser feita. Pois Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é soberano. Mas Deus é justo e santo, e Ele não pode tolerar o pecado. Ele tem que castigar aqueles que quebram a lei e que pecam contra Ele. E por tal motivo, Ele tem de punir a todos aqueles que não estão em Cristo e são pecadores, ou seja, toda a humanidade que não está pela fé unida a Cristo, e puniu a Cristo para não punir aqueles que foram unidos a Ele por meio da fé. Com isso, Ele quer nos esclarecer a questão da salvação e nos fazer evitar de cair em dois extremos, que são eles. Ou simplesmente achar que Deus poderia ou vai perdoar a todos por ser misericordioso e bondoso e soberano. Ou o outro extremo, que é achar que, mesmo você sendo cristão, deve viver com medo da ira e da justiça divina. Nenhum desses dois extremos são corretos. Deus tem que punir o pecado, tem que punir aquele que quebrou a lei. Mas se você foi unido a Cristo por meio da fé, se você é um verdadeiro cristão, não precisa viver com medo da ira de Deus e da justiça dEle. Pois se você está unido a Jesus Cristo, todos os seus pecados já foram castigados em Jesus Cristo na cruz, de forma que não há mais ira ou condenação de Deus para cair sobre você. E isso deveria nos fazer transbordar de alegria e glorificar a Deus com todo o nosso viver, vivendo em obediência a Ele para a glória dEle. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham aprendido mais sobre esse importante assunto, que é a justificação, que é uma vida de obediência, que Cristo viveu por nós, tanto ativamente como passivamente, e a obediência que Ele espera de nós, nos capacitando, trabalhando em nós, por meio do seu Espírito, para a glória de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe um like aqui embaixo, se inscreva no canal do Ministério Fiel para não perder nada aqui da editora, se inscreva no meu canal, no Evangelho em Questão, se você quer me acompanhar, o link também estará aqui na descrição. Fique com os próximos vídeos. E é isso aí, galera. Valeu! E é isso aí, galera.